E o ministro das Relações Exteriores do Irã declarou que se o país for atingido vai haver guerra. Zavad Zarif negou que o Irã tenha atacado as instalações de uma empresa de petróleo na Arábia Saudita. A declaração no Twitter parece ter sido uma resposta às observações do secretário de Estado americano Mike Pompeu, acusando o Irã de responsabilidade pelos ataques de sábado na Arábia Saudita. Ao canal americano, o CNN Zarif disse que os Estados Unidos ou a Arábia Saudita desencadeariam uma guerra total se atacarem o Irã. O ministro afirmou que seu país não quer guerra porque isso levaria a muitas perdas, mas que o Irã não vai relutar ao defender seu território. Os rebeldes e emenitas utis reivindicaram a responsabilidade pelo ataque de sábado contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Mas Washington concluiu que o ataque envolveu mísseis de cruzeiro iraniano. A Arábia Saudita também afirmou que o Irã inquestionavelmente patrocinou as ações e que as armas usadas foram feitas no país, mas não culpou diretamente seu rival.